Hoje nós conheceremos uma princesa que não sonha em ir ao baile. O nome do livro de hoje é A Princesa e o Sapato. O livro foi escrito pela Keryl Hart, ilustrado pela Sarah Warburton e publicado pela Brinke Book. Olha só, tem uma coisinha simples que você vai fazer que vai ajudar muito o meu trabalho. Clica aqui embaixo no botãozinho de inscrever-se. Era uma vez no reino muito distante uma princesa chamada Yasmin. Mas a Yasmin, diferente de outras princesas, não gostava de vestidos longos e cheios de frufru. Mas o aniversário dela estava chegando e ela não aguentava mais experimentar um vestido por dia para sua festa. Diferente das suas meias irmãs que estavam adorando tudo aquilo, experimentar vestidos, aprender como se portar. Ela não, ela só queria correr, brincar e rodopiar. A Yasmin um dia descobriu que ia ter uma corrida aberta a todos. Ela então ficou muito feliz, né? Porque se a corrida é aberta a todos, princesas também poderão correr. Só que a corrida aconteceria no mesmo dia do seu aniversário. E aí ela ficou triste porque ela não ia conseguir participar da corrida e do aniversário. Mas aí apareceu uma fada que deu um par de sapatos mágicos para ela. E com esse sapato ela conseguiria correr tanto, tanto, tanto que ela ia conseguir participar dos dois eventos no mesmo dia. E ela treinou, treinou, treinou e no grande dia ela conseguiu correr. Ela era muito veloz, estava muito animada, super feliz. Mas no meio da corrida um dos sapatos se perdeu. Ela ficou preocupada, mas não desistiu. E mesmo sem o sapato, ela conseguiu ganhar a corrida e deixou todos, inclusive a família dela, todos muito orgulhosos. E é claro que eu não contei todos os detalhes dessa história. Você vai precisar ler para conhecer todos os detalhes, ver o que realmente aconteceu ali na festa. Mas eu vou aproveitar para fazer alguns comentários. Só lembrando que eu já li um livro da mesma autora e ilustradora aqui no canal. O nome do livro é A Princesa e o Gigante. Se você quiser ver aqui na descrição ou aqui em cima, você vai poder clicar para assistir também. E esse livro já começa me cativando logo de início, porque eu também tenho em casa uma princesinha, a Luna. E a Luna tem muito em comum com essa princesa, mas também muita coisa diferente. Porque a Luna, ela é uma criança mega espoleta. Que gosta de correr, pular, andar de carrinho na ladeira, subir em árvore. Ela não para. Só que ao mesmo tempo, ela também ama vestido. Porque às vezes a gente acaba não colocando muito vestido para brincar, né? Porque às vezes dificulta uma coisa ou outra. Mas ela ama. Ela sempre pede para escolher um vestido. Ela tem um vestido rosa, um de unicórnio. E ela sempre fala que o vestido é a roupa de princesa dela. E eu sempre fui meio avesso a essa história de falar que é a princesinha ou a princesa e coisa do tipo. Porque sempre me parecia uma ideia meio limitadora, sabe? De, ai, tem que ser uma pessoa contida e delicada. E esse livro consegue falar muito bem e discutir um pouco sobre esse assunto. Porque justamente tem uma personagem que não deixou de ser princesa, Mas conseguiu fazer diversas coisas diferentes, descobrir um talento e ainda assim deixar, ficar feliz e deixar a família orgulhosa. E uma das cenas mais poderosas desse livro é no final. Tem uma cena assim que mostra ela próxima a uma parede ali no quarto. E tem vários troféus, troféus de, sei lá, futebol, de tênis, de um monte de esporte. E ao mesmo tempo tem um monte de foto dela fazendo diversas atividades. Então tem ela escalando uma montanha, soldando peças, construindo alguma coisa. Então é uma cena tão libertadora, assim, porque ela ainda era princesa, a coroa estava ali. Só que ela conseguia fazer esse tanto de coisa, sabe? E aí ainda tem o peso de ser uma menina negra. É muito representativo e libertadora essa cena e toda essa história. E para resumir os pontos mais importantes que esse livro traz, Eu vou trazer mais ou menos aqui uma frase que tem na contracapa do livro. Ela diz assim, Nesse livro, a princesa não precisa de resgate ou sorte, Pois ela é uma garota muito sabida e forte. Eu vou trazer mais ou menos aqui uma frase que tem na contracapa do livro.